E galera, começamos o nosso querido Bad Wars, uhuuu! E hoje o nosso desafio vai ser com o gigante Baixa Memória! Hahaha! Pra vocês entenderem um pouquinho melhor, eu fiz um vídeo, algum tempo atrás, mostrando o Mini Baixa Memória. E a gente conseguiu fazer uma partida muito épica com o Mini Baixa Memória. A galera curtiu pra caramba, deixou muito, mas muito like. Foi aí que eu decidi trazer o gigante! Só pra vocês terem uma noção de como eu tô gigante, eu estou maior que o Sr. Lula Molosco. No último episódio, ele me zoou, falando que eu era baixinho, né? Agora, Lula Molosco, você tem que olhar pra cima que o Cauê tá gigante, cara. Olha o tamanho do Cauê. Olha esse Cauêzão gigante. Só pra vocês terem noção, olha o tamanho da minha mão. A minha mão também tá gigante, cara. Ai, galera, vai ser uma partida épica, então já vai deixando aquele gostei boladão. Já vai deixando aquele comentário safadinho, que eu adoro ler o comentário de vocês. Então, vamos tentar ganhar essa partida, né? É o desafio, né? Tentar ganhar agora de gigante. Isso vai ser bom pra uma coisa, né? Porque muita gente vai olhar o gigante e vai ficar com medo de mim. E isso vai ser bom pra gente. Porque eu vou dar medo, né? Porque a galera vai ver, olha o tamanho do Cauê. Vai falar, caraca, o Cauê tá gigante. Tá, eu vou fazer aqui o bloco já pra ir pro meio pegar diamante, né? Pra gente já ficar fortinho. Então, vamos lá, né? Já fiz alguns blocos. E já fiz até TNT. Pra nós já ir pra treta. Pra treta. Bora lá. Esse mapa aqui é dos balões. É muito divertido esse mapa. Eu curto pra caramba. E eu acho um dos mapas mais legais do Bad Wars, cara. Porque é muito bem feitinho. Deixa eu ir lá agora pegar o diamante. Lá vamos ver quem tá do nosso lado. Ó, tem o amarelo. E o azul do nosso lado. Então, amarelo e azul. Tomem cuidado que o Cauê está aqui. Pronto. Chegamos aqui. E aparentemente ninguém veio pra cá ainda. É, não vieram ainda. Boa. Galera, dá pra gente até fazer, ó. Pera aí. Já vou fazer aqui a ilha pra ir pegar a esmeralda, cara. Porque não tem ninguém aqui no meio. A gente pode fazer uma ilha pro meio aqui direto, cara. Cortar caminho total. Beleza. Tamo chegando. Tamo chegando. E família, se vocês gostam de Bad Wars. E vocês querem que eu traga mais gigante. Mais mini Cauê, né. O mini Baixa Memória. Deixa aquele tapão no gostei. É sério. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 10 mil. Não, na verdade 10 mil não. Vamos tentar chegar a 15 mil gosteis no primeiro dia, galera. Se vocês conseguirem chegar a 15 mil gosteis no primeiro dia. Amanhã eu trago mais um Bad Wars. Gigante ou pequeno, hein. Vocês que decidem, hein, família. Vocês que vão dar o voto aí. Se vocês deixarem muito gostei, hein. Porque ajuda muito na divulgação. E, né, prova que vocês querem ver esse conteúdo no canal. Então, por isso que eu peço gostei de vocês. E vamos lá, né. E vocês são épicos. Já peguei aqui bastante. Nossa, já estamos quase fazendo... Nossa, já estamos bem OP, né. Já estamos bem fortes, cara. Eu sou suspeito a falar, mas já estamos bem fortes. Vou melhorar aqui a nossa fornalha. Dá pra melhorar ela duas vezes. Vou melhorar já duas vezes. Beleza. Vamos fazer agora melhorar a nossa espada. E fazer uma coisa que eu nunca faço. Ah, não! Não, Cauê! Ah, não! Eu fiz uma espada diamante, cara! Não era pra fazer uma espada diamante, Cauê! Por quê? Por quê? Ai, Cauê! Tudo bem, né. Não era pra ter feito. Era pra ter feito uma coisa que eu nunca faço. Que era pra fazer a obsidian. Ai, tudo bem. Tudo bem, Cauê. Dá pra ganhar ainda. Eu fiz um outro negocinho aqui pra gente já tentar ir naquela ilha. Ainda dá pra ganhar. É, eu confio. Mesmo Cauê fazendo uma espada diamante, cara. O bom é que eu já tô gigante. Ainda vai dar medo. Imagina quando os caras vêm tentar brigar com a gente. Que eu vou estar com a espada diamante, cara. Vai ser uma coisa linda. Então, já vou aqui fazer a ponte para o azul. Acho que o azul não está vendo a gente. Então, vamos fazer rápido. Ó, não tem ninguém na ilha dele. Vamos rápido, vamos rápido. Eita. É, o ruim é que a nossa ilha também está desprotegida, Cauê. Então, se alguém for ali, a gente não vai conseguir ver nada. É, está bem desprotegida. Boa. Caraca. Ai, velho. Eu não consigo quebrar de cima. Aí, pronto. Conseguimos, galera. Foi. Conseguimos levar o time do azul. E ele está vindo para a ilha dele. Ó. Deixa ele vir para a ilha, porque ele vai tentar me matar, né? É, dito e feito. Matamos. Caraca. Se eu não tivesse com a espada diamante, eu acho que eu tinha perdido. O cara começou a me bater muito forte. Maninho jogou bem. Tá, vamos agora para a nossa ilha. Já que já levamos a primeira equipe. Tamo bem hoje. Tamo bem. Vamos lá. Vou dar uma melhorada aqui. E já vou tentar ir para o meio. Aê. Boa. Chegamos. Deixa eu dar uma... É... Eu vou melhorar... Aqui. O nosso peitoral, né? Para a gente ficar fortinho. E eu vou fazer aqui mais TNT. E eu vou pegar mais um pouco para depois fazer mais coisas. Já dá para fazer o Bob. Já vamos fazer o Bob. Só deixa eu fazer... Melhorar a espada, né? Para a nossa espada ficar encantada e ainda ser de diamante. Então a gente está muito, muito forte. Para o começo do jogo. Então está ótimo, tá? Eu vou fazer agora uma maçã dourada para a gente. E eu acho que já dá para fazer o Bob, né? Já dá para fazer o Bob? Já dá para fazer ele. O santo Bob. Cadê o Bob? Aqui. Pronto. Bob. Espera aí. Antes de botar o Bob, deixa eu dar uma arrumada aqui na nossa casa, né? Para o Bob ficar em um lugar bonito. Lugar bonitinho. Para ele poder ficar tranquilo. Deixa eu pegar mais ali. Tem mais... Tem. Tem mais, sim. Agora está indo rápido aqui, né? Deixa eu fazer mais proteção. E eu posso fazer até com esse daqui que é bom. Que é... Ou é endstone. Caraca, eu acho que é endstone. Eu sempre compro errado. E calma, eu sempre compro errado, mas tudo bem. Vamos lá. Tampar do ladinho aqui. Aí. Aí, boa. Foi. Agora a gente tampa com endstone. Que endstone é boa aça. Aí. Endstone, bola da aça. Aqui. Colocar até em cima. Porque eu sei que se alguém vir aqui, ele vai tentar quebrar por cima. E aí, ele vai demorar um pouquinho mais. Beleza, galera. Já está bem protegido. Já dá para colocar o nosso querido Bob. Ha, ha, ha. E aí, Bob? Caraca, olha o tamanho do Bob comparado comigo. Ha, eu sou maior que o Bob. Eu sou maior que o Bob. Olha, caraca. Eu sou muito maior que o Bob. Chupa. Chupa, Bob. Estou muito maior que ele. Vamos para o meio agora. Deixa eu só fazer mais umas maçãs douradas. E já estamos perfeitos, cara. Já estamos perfeitos. Eu não tenho nada para fazer mais. Deixa eu guardar aqui. Isso, isso, isso. Beleza. E agora vamos para o meio. Vamos para o meio. Que o Cauê está bravo. Bora lá. Ha, que da hora, cara. Nossa, estou ouvindo um barulho. Não, é meu mesmo. Achei que era alguém. Comei aquela maçãzinha dourada. E faltam três times para acabar, né? Os nossos últimos três times. Maninho, aqui é baixo memória, parceiro. E eu vou para o time do amarelo porque eu vi que ele me atacou, cara. Ah, não. Ih, eu comi duas maçãs douradas de uma vez. Que isso. Estou guloso hoje, hein. Ó. Ele vai tentar lutar. Ó, ele vai tentar quebrar, né? Foi. Foi, galera. Já era. Vamos tentar que levar o time do amarelo. E conseguimos. Ha, ha, ha. Mais um time levado. E falta só mais um para a gente conseguir terminar essa partida ganhando com baixo memória. Gigante, né? Vou só colocar uma, né? Uma trap lá em casa para a gente saber. Opa, aí já tem alguém indo ali, ó. Já estou vendo. Vamos voltar para casa rapidamente. Temos o Bob, mas eu tenho medo. Olha. Olha como esse cara vai. Olha como esse cara vai. Não, não. Ele não vai fazer isso. Ah, ele matou o Bob. Que tra... Ah, não, velho. Não, não. Não. Ele vai levar a nossa cama. E aí que eu vou ter que levar do rosa. Não ou não? Ou ele vai ser rápido o suficiente? Não. Tá, vamos tentar levar o do rosa, galera. A do rosa está para lá. Ah, maninho. Agora é sua vez. O que é isso? Ai, a gente estava com a partida ganha, cara. Meu Deus. Tá. Eu acho que ele vai se matar, né? Provavelmente. Se não, ele... Se não, ele... Nossa, se não, ele vai deixar... Espera aí. Opa. Não. Não acredito, galera. Faltou muito pouco. É. Olha, ele está... Eu explodi a cama. Eu explodi a cama. Não. É, pessoal. Não dá para a gente ganhar do que eu... Cara, a gente levou quatro times, Cauê. Quatro. E o último, ele deu sorte de estar muito perto da nossa cama. E conseguir destruir, pessoal. Como eu falei. Algumas vezes, né? Não é... Não é a habilidade que ganha o Bad Wars, né, pessoal? Mas espero que vocês tenham curtido essa partida. Foi muito divertido jogar com o Gigante. Como eu falei. É. Algumas vezes não é bom você ganhar, pessoal. É. A diversão é o que vale. Então, eu me diverti muito nesse vídeo. Por isso que eu não posso só quando eu ganho aqui no canal. Muita gente fala, Cauê. Você só posta quando eu ganho? Não. Eu posto também quando eu perco. Porque eu posto quando é divertida a partida. E isso é a melhor coisa do mundo, pessoal. Então, se vocês curtiram. Não se esqueça do gostei. Compartilhe nas redes sociais. E é isso. Muito obrigado pelo apoio. Eu amo vocês de coração. E... Falou! Tchau, galera. Fiquem com Deus!